E aí galera, beleza? Bom, como vocês podem ver, estamos aqui no Sony Vegas E eu estarei ensinando como editar seus vídeos Tipo assim, estarei passando como eu edito meus vídeos E como é que eu formato ele pra eu passar pro YouTube Porque não pode enviar direto já pro YouTube Beleza, vocês vão nesse negocinho aqui, ó, o pen Escolhe o vídeo que você quer Vou colocar aí em TudoSimpsons, só pra mostrar pra vocês Beleza, olha gente, como vocês podem ver Aqui vai estar com umas faixinhas pretas, ó, faixinhas pretas Pra tirar a faixinha preta, tipo, vale isso em todos os vídeos que você gravar Vocês cliquem com o botão direito, ProPitches Desmarca essa opção e marca essa opção, só isso Pronto, seu vídeo vai estar... Aí sim, faixinha preta, tá? Beleza? É... Outra coisa Se eu quero adicionar um outro vídeo Ou fazer uma logomarca minha Tá, vocês cliquem com o botão direito Vem... Insire vídeo de Rack Clica no botão direito Insire texto de mídia Escreve alguma coisa Aqui Beleza? Tipo... Se teu canal for... É... Cocô Descreve cocô Beleza? É... Esse formato do jeito que você quer aqui Parcelamento Onde você quer que deixe o seu negócio Ou seja, sua marca Aqui é selecionar a cor Efects Não muda em nada Só isso Aqui vocês arrastam até o final do vídeo Vai estar aqui Pra ficar meio transparente Só colocar mais ou menos até aqui Vai ficar um pouquinho transparente Pronto É... Faz de conta Que nem... O que que eu faço mais? Eu vou colocar um outro vídeo Tem que alinhar aqui Faz de conta Eu vou colocar aqui A intro do Inazuma Level 1 Vai aparecer isso Vamos alinhar Vamos colocar aqui Então já que A gente tem que aumentar mais aqui Aqui é o seguinte Vai estar com faixinhas pretas Vem pro Pitches Montanha Spectrate Desable Resable Pronto Pra tirar as faixinhas pretas Todo vídeo vai estar com faixinha preta Entendeu? Deixe que você tem que fazer isso Toda vez que você for editar seu vídeo Beleza? Faz de conta Que você já editou tudo E daí Vamos Fazer as configurações Agora Vamos nessa opção aqui Project Video Pro Pitches Aqui vocês Aqui vocês Não marcam nada Escreve aqui 1280 Por 720 Então Ou seja Só vocês virem aqui E escrever 1280 Por 720 Só isso Aqui deixa Eu não vou marcar Porque eu já tinha feito Audio Só deixa estéreo Se quiser Aqui eu acho que Deixa 48 mil Vai estar Acho que 44 Deixa 48 Roller Não precisa mudar nada Aqui também não Audio também não Dá um ok Ou aplique ok Beleza? Pronto Vai ficar com essa telona Agora vamos formatar Para enviar para o YouTube Vamos nessa opção aqui Render Ress Vai cargar isso Deixa em WMV Template Default Template Beleza? Vem Custom Pronto Eu não vou fazer Porque eu já tenho Então é só vocês virem aqui Default Template Eu vou colocar No jeito que eu deixei Vamos Default Template Custom Mod CBR Formate Windows Media Video 9.2 Atribute 64 Por 44 Ou seja Pode Pode Contar Para fazer Essas configurações Tem que vir WMV Default Template Da Custom Eu não vou fazer Isso porque eu já E sem invadir A minha videoaula Só vou fazer Isso porque eu quero E eu estou filmando Com a minha cara Viu? Bom Em vídeo Mod CBR Formate Windows Media Video 9 Image Size DVD Quality 600x400 Pixel Spectre Rature 1 3 3 3 HD 1080 Aqui Frame rate 30 Seguro For frame Trace Desmarca Sob Se tiver Marcada Deixa A senha Aqui Bitrate Marca Internet Lan Coloca 1,50 M Index Mara E project Marca Nada Coloca O nome Aqui Scroto E Coloca Save Template Só Isso Vai aparecer Isso Daqui Porque Eu Acabei De Criar Então Só Vou Vim Aqui Pronto Agora Só Vim Save Tá Faz de conta Que você Tinha feito As configurações E quer editar De novo No Sony Vegas Faz tudo certinho Desmarca As opções Para ficar Em free screen Coloca a marca Da água Se quiser Daí vocês Vem aqui de volta Não precisa Fazer Fazer aquelas Configurações De novo Porque Já Vai Tá Aqui Ó Só Marcar Aqui Coloca O nome Escrotinho Aqui Do nome Do seu Vídeo E Dá Um save Vai Tá Começando A renderizar Aí Depende Da sua Internet Não Internet Não Depende Do Tempo Tipo Se você Tiver Usando Vai Demorar Um Pouquinho Então Ou Seja Quando Eu Tô Renderizando Vídeo Eu Só jogo Um jogo Tipo Jogos Que Não Pesa Muito Pra Não Ficar Lento A renderização Então É isso Galera Espero Que Tenham Gostado Então Espero Que Tê Tudo Certinho Qualquer Dúvida Meta No Skype Johnny FS Se Você Não Sabe Eu Vou Tá Colocando Na Descrição Do Vídeo Ou Não Não Sei Mas É Assim Ó É Bem Facinho É Só Você Editar Aqui Vocês Também Não Precisam Mudar Nada Já Fez Só A Primeira Vez Já Tá Bom Única Coisa Que Vai Mudar É Só Você Vim Aqui No Enderize E Mudar O Nome Mais Nada Deixar As Configurações Que Você Deixou Divin Save Só Isso Vai Começar Enderizar Depois Que Onde Você Quiser Onde Tipo Ó É Aqui Você Vai Escolher A Passa Onde Cadê Minha Passa Aqui Sempre Eu Coloco Aqui Beleza Então É Isso Né Ele Dá Save E Pronto Vai Começar Enderizar Seu Coloca O Vídeo Lá No Youtube Espera O Pá E Pronto Seu Vídeo Vai Tá Lá Então Espero Que